Então vamos começar esse vídeo fazendo você já passar a vontade Que é só pra aquecer, começar a crescer Hummm, eu adoro essa combinação Já comeram assim? Frutado com sucrilhos? Meu Deus Gente, vem comigo, vem comigo Você nunca comeu isso daqui, você tem que experimentar Você tem que experimentar E eu duvido que você não vai gostar, eu duvido Vem comigo, vem comigo Não dou falha, não dou falha Hummm, bonito, né? Não tem coragem de comer não, não vai ver o vídeo, meu Pelo amor de Deus Não pera de comer frutado Dá um pouquinho aí também, senhor Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo Furby, pelo amor de Deus, sempre tem que ter um Furby Vem aqui que agora você vai dar um alô pra galera Aquela parte rofinha, gente Ah, pelo amor de Deus, tira uma foto aí pro Insta, assistindo o vídeo, vai Ah, valeu, oi, tamo junto Hummm, hummm, hummm Hummm, 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 meu Deus Gente, nessa época que a gente está vivendo, pandemia, quarentena Eu não moro com a minha mãe desde os meus 18 anos E do nada eu estava aqui em casa esses dias Veio um pensamento na minha cabeça Como estaria a minha quarentena se eu morasse com a minha mãe? Mano do céu, o bagulho ia ser louco Vem aí, ainda mora com a mãe, comenta aí como que está sendo Eu quero saber o que está rolando Porque se eu morasse com a minha mãe Primeira coisa Dormir até tarde na quarentena Esquece, viu? Esquece! Vai acordar cedo sim Vamos acordando que a noite já acabou E eu quero esse quarto limpo Tá ouvindo? Vamos levantar Pra quê? Que eu vou arrumar a cama se eu vou deitar de novo Quero esse quarto limpo Vem limpar então, meu Aí mãe, na moral, mano Primeiro, o quarto é meu Segundo, a bagulha é minha Que quarto? O que você vai fazer com essa cinta? Vamos acordando que a noite já acabou E eu quero esse quarto limpo Tá ouvindo? Vamos levantar Tá bom mãe, vou limpar assim o quarto Vou agora? Agora, você louca? A minha mãe sempre vai achar um motivo pra acordar cedo Não só acordar cedo Mas me acordar cedo Por exemplo, até no meu aniversário Feliz aniversário, né? Uma coisa que eu não entendo de mãe, mano É que tudo tem que acordar cedo Tudo Quando eu tava fazendo aniversário Minha mãe sempre me acordava cedo Aí eu... Acordava puta, mano Acordava puta, cara, vamos Quero também ter meio dia, mano Quero também ter meio dia Porque quando eu abri o olho Vinha lá minha mãe Toda feliz com uma bandejona Com um pãozinho na mão Com um todinho quente Com um pouquinho de laranja Falei, ô meu Deus Obrigado, obrigada Obrigada, mamãe te amo E outra coisa Nessa quarentena O que eu mais tô fazendo É rebolando o queixo Eu sigo rebolando o queixo E mano Se eu morasse com a minha mãe Nessa quarentena Certeza que ia acontecer Alguma coisa tipo assim Você tomou dois Não é pra comer tudo Eu já falei É um por dia Um Eu fiz compra nessa quarentena Pra durar o mês inteiro, viu? É pra durar o mês inteiro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E mano Mãe sempre vai querer cuidar de você Imagina nessa pandemia Nessa quarentena Se eu morasse com ela E fosse inventar Inventar Se sair de casa Ela ia me proteger Do jeito dela Mãe, tô indo lá no mercado Que eu vou precisar Comprar ração pra cor Você vai querer alguma coisa? Eu não queria nada não Mas se eu for sair de casa É pra botar todos os itens Da caixa de proteção Vai, 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 vai Tá bom Vou colocar todos Tá pronto aqui Tô indo lá Comprar ração Puta Ou brigou com você Ou sei lá Mas mano De uma coisa Eu tenho certeza Que tudo que uma mãe faz Por um filho É por amor Até aquela surra Que eu já tomei Uma cota atrás Lembra, lembra Eu nunca vou esquecer Na minha vida Minha mãe me deixou De cadeira de roda Mas mano Eu sei que tudo foi por amor E tudo querendo me proteger Então eu queria deixar Um beijo especial Pra minha mãe Nesse vídeo Cristina Russo Obrigada por todas As vassouradas Todas as chineladas Todos os socos Todos os tapas Obrigada por todas As bubadoras Mas obrigada por tudo Você é foda Eu te acho foda Só por ter tido Uma filha como eu Cadeira da parte Mamãe Te amo E é isso família Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Se você gostou Eu quero um meta de likes Mano Eu quero 100 mil likes Nesse vídeo Compartilha Se você puder Demorou Conto com vocês Deixa muito like Muito like Muito like Só pra ver quem tá assistindo o vídeo Até o final Comenta o nome da sua mãe Aqui nos comentários E pra todas as mamães Que me acompanham Um beijo aí também pra vocês Feliz dia das mães Vocês são incríveis Ok Esse é família Ó Aê na moral Também eu quero comentar Sobre o meu cabelinho Que eu coloquei um cabelinho Especial pra esse vídeo Vocês viram que eu tô tipo Ele é amarelinho 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 Quem gostou do meu cabelinho Assim também Deixa o like Comenta aí Hashtag preso Tá preso ó Ou você prefere Hashtag solto Comenta aí Mas é isso família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado do meu cabelinho Gostado da minha presença Muito bom passar um tempinho aqui com vocês Comenta aí Porque eu leio todos os comentários Demorou? Então é isso família Se você não tá ligado Mas é foda O resto é moda E eu não tenho culpa de ser O melhor do baile Tamo junto não tamo Então é nóis Uh Tchau 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 Tchau